Pra quem tava esperando, tipo, muito, esperando a ansiedade aí, sim, saiu, gente, Guitar Hero Live! Chegou ao Brasil hoje aí, pra quem é do time aí do videogame, olha que notícia boa! E Guitar Hero Live, porque é como se fosse ali um show, né, uma versão ao vivo mesmo ali da parada. Então temos algumas mudanças, algumas diferenças, principalmente na guitarra, na disposição ali dos botões. Tem uma foto pra mostrar pra vocês como é que fica isso. É, não sei se vocês lembram da versão antiga, mas essa é a versão nova. E aí eles fizeram essa mudança na guitarra pra chegar mais perto da realidade mesmo, de como se toca uma guitarra de verdade, né? Então, é, tem, como na versão antiga, né, se o cara, se você toca bem, tem lá a galera, uhul, né, todo mundo comemora. Se você toca mal, todo mundo vai lá e vai, né? Então, é muito realista e, assim, o gráfico tá melhor, tá, tipo, nessa onda, assim, do videogame parecer cada vez mais real. Mas um filme mesmo, né? Então, tem um trechinho aqui, por exemplo, no caso, é, no caso, é, Marcelão, você joga mal? O Marcelão joga mal no videogame? Será que ele manda bem? Não sei, tu achando que ele manda mal. Então, se o Marcelão estivesse aqui jogando o Guitar Hero com a gente, seria assim, ó, dá uma olhada. Vamos lá. É isso! É time! É isso! Você está listo para fazer isso? O que você está fazendo? Mano, vamos lá! Você está listo! Vamos lá! Vamos lá! Gente, só eu estou muito impressionada com isso. Sério, não parece um show de verdade? Ali a galera curtindo. Então, esse aí foi o Marcelão jogando videogame, certo? Né? Então, agora, se for uma pessoa que joga bem, tipo eu assim... Mas tudo é difícil, não dá para comfortar. Porque você não tem muita coisa. Vamos lá, né? Vamos lá quando você estava expandindo. Mas tudo é difícil, não. Quando você estava claro. Depois de a minha hora que ela entrou, E agora que ela estava em uma situação de crescimento. E veja o lugar onde você tinha vivido Quando você era muito jovem